e aí pessoal mais uma dica para vocês uma tv marca provil 29 polegadas tela plana eu vou mostrar aqui para vocês o problema que ela estava apresentando é duro filmar com a mão e fazer com a outra que tem que ser feito o pessoal seguinte é tem aqui a lâmpada do standby aqui na frente quando você liga o aparelho ela fica com led vermelho você apertando a tecla power ali ela ela muda para azul para ligar o aparelho e o que estava acontecendo você apertava o power ela ela tentava ligar o led de vermelho ficava azul ela dava arrancada você percebia aqui no tubo que deu a partida na alta tensão mas a tv desligava em seguida não chegava nem a acender o tubo ou ter qualquer reação de som de imagem não tinha nada ela dava partida e já acionava a proteção e aqui na placa eu achei até que fosse o playback aqui pessoal porque como dá pra ver aqui ó já deu problema esse playback já encheram de cola aqui pra eliminar vazamento de alta tensão que deve ter acontecido aqui ó e eu desconfiei do playback por já ter essa cola aqui na saída de alta aqui do playback eu imaginei que fosse ele o problema mas medindo aqui na parte de alimentação na saída de alta com a massa aqui com negativo ele tá medindo bom medindo também aqui o transiço do horizontal também está bom então o que que aconteceu eu saí medindo as outras a corrente que chegava aqui estava uma corrente normal a fonte aqui tá boa em torno aqui de 100 volts mais ou menos você ligava lá a corrente e aumentava aqui a corrente aumentava a tv tentava dar partida e automaticamente a corrente já morria em seguida aqui pessoal já voltava de novo pra stand stand by e medindo aqui na placa as correntes estão normais aqui na parte de alimentação do playback e aí eu comecei a seguir o que? vamos desconfiar também aqui pessoal do CI aqui ó do vertical aqui tem a corrente mais B e menos B que aciona o CI aqui do vertical e aí medindo aqui pessoal desliguei os pinos aqui medi o CI medi o bom também e como não dava pra medir a corrente aqui pra ver se se tinha algum problema porque ela automaticamente ela desligava em seguida aí eu comecei a procurar alguma coisa alterada aqui na placa e vindo medir aqui pessoal ó na aqui esses dois diodos aqui ó é o mais B e o menos B do do vertical e medindo aqui no capacitorzinho pra ver se ele tava em curto eu vi que tava medindo curto aqui ó então desliguei os capacitores medi eles né esses dois capacitorzinho medi o bom também e desligando aqui o curto permaneceu aí o que que eu fiz eu vim aqui nos dois diodos medindo aqui na placa tá medindo curto esse daqui pessoal ó esse daqui pessoal ó o do menos B o D471 mediu curto o de cima tava medindo bom e desligando aqui o diodo eu achei o problema o problema é o diodo que tava em curto deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês olha ele aqui pessoal aqui é o D471 aqui ó do menos B que sai aqui ó do do pino 3 4 do playback que vem aqui pra formar a corrente mais B e menos B do vertical esse diodinho aqui tá medindo curto e eu vou deixar a dica pra vocês aí também pessoal abaixo aqui do vídeo o equivalente desse diodo aqui ó e se vocês não acharem o original vocês podem colocar um equivalente que é facinho de achar que é o 1N fica essa dica então pessoal o aparelho tenta dar partida e automaticamente já desliga em seguida o LED aqui fica azul dá partida mas já desliga em seguida não chega a acender nada o defeito é aqui no nessa TV pessoal o defeito era aqui no menos B do CI do CI vertical eu coloquei o diodo a TV já tá funcionando o problema era só isso daí fica aí a dica pra vocês então pessoal até mais que – o – o